Hoje eu vou te provar que o que aconteceu com a Atari é muito parecido com a realidade atual de muitas desenvolvedoras de games grandes, quer ver só? Porque a Atari foi uma gigante colossal, uma das maiores e mais valiosas empresas do mundo, mas tudo isso acabou, e hoje essa ex gigante vive das sombras do passado. O que será que aconteceu? Esse é o assunto do vídeo de hoje, e vai ser agora, só vem. E aí topzeros, tudo bem com vocês, eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem vindos a mais um vídeo. E se você está caindo do vale do silício, por aqui você caiu no Appet Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida, então tamo junto e vambora. Não é exagero falar que a Atari criou o mercado de videogames sozinha, ou pelo menos o mercado milionário de videogames. Só que dos anos 80 para cá muita coisa mudou. Primeiro temos que separar algumas coisas. Aqui no Brasil, o mais comum é quem lembra da Atari lembrar desse console aqui, o Atari 2600. Que foi o único modelo que chegou aqui no nosso país oficialmente pela gradiente Polyvox, e também foi copiado e clonado até não poder mais. Na real a Atari teve uma linha enorme de outros videogames e computadores que nunca tivemos acesso aqui. Atari 5200, 7800, o Lynx, o Jaguar, o Atari ST, o Atari Xe, o Atari 800 e um monte de outros. Eu mesmo só fui saber da existência de outros modelos de Atari, depois que eu comecei a me interessar pela história dos videogames. Hoje achar informação sobre qualquer coisa é muito fácil, a gente vai no Google e tá resolvido. Mas lá no começo dos anos 80 a história era outra. Tecnologia nunca foi o ponto forte do nosso Brasil, e naquele tempo muito pouca informação chegava por aqui. O Atari 2600 nacional chegou oficialmente nos anos 80, mas nos Estados Unidos ele foi lançado em 77. É isso mesmo que você está pensando, quando ele chegou aqui como novidade, ele já era notícia velha nos Estados Unidos. É comum confundir o Atari 2600 com a própria empresa Atari, mas ela não começou com ele. O primeiro sucesso dela foi o Pong ainda na década de 70. O que aconteceu aqui no Brasil é uma história à parte, e não teve nada a ver com a queda da empresa Atari. Na verdade, o Brasil deu uma sobrevida ao Atari 2600. Uma sobrevida bem longa por sinal, porque o Atari é um videogame da segunda geração. No Brasil, o Atari ganhou vida nova, chegando a dividir as prateleiras nas lojas com o Nintendinho e o Master System, que são consoles da terceira geração. Esse fôlego extra chegou em boa hora, justamente durante um período complicado na história dos videogames, que foi o famoso Crash. Diferente do que muitos pensam, o Crash dos videogames não foi um evento global, foi algo que aconteceu isoladamente apenas nos Estados Unidos, mas que ainda assim foi muito relevante. Atari foi uma pioneira, ela inovou, criou uma indústria praticamente do zero, virou uma marca bilionária reconhecida pelo mundo todo, e ainda assim o negócio foi para o saco. Essa história tem alguns personagens que você precisa conhecer. Nolan Bush não é um deles, o cara era genial, e no auge chegou a acumular um patrimônio pessoal de mais de 70 milhões de dólares. Isso é muita grana até hoje, imagina na década de 80, dava para comprar muita pizza com certeza. Foi ele que criou o Atari 2600, o videogame doméstico que todo mundo queria. Nolan era o cara das ideias brilhantes, mas não era muito interessado em gerenciar empresas. A Atari era uma empresa de tecnologia no vale do silício, com um futuro brilhante pela frente, porém com um problema grave, ela não tinha margem suficiente de lucro para financiar seu próprio crescimento. A saída que Nolan encontrou para resolver esse problema foi se livrar do problema. Ele vendeu a empresa em 76 para a Warner communications, que comprou a Atari por quase 30 milhões de dólares. O presidente da Warner daquela época era o Emanuel Gerard, que só queria saber de negócios com altas margens de lucro. O Atari custava 40 dólares para ser fabricado e era vendido por 125, e o Gerard curtiu muito esses números. A Atari agora era da Warner, e era hora de colocar a casa em ordem. Porque nas mãos do Nolan a empresa não tinha estrutura, era uma empresa toda tocada de forma praticamente amadora. Para arrumar essa bagunça, Gerard contratou uma adorável pessoa chamada Ray Kassar, um profissional dos negócios vindo da indústria têxtil. Que provavelmente não tinha nenhum interesse em videogames, mas gostava muito de dinheiro. Uma das primeiras medidas que o Kassar tomou, foi afastar de vez Nolan Bushnell da Atari, que ainda participava da empresa como conselheiro. E acreditem, os conselhos do Nolan fizeram muita falta para o Ray Kassar. Essa foi apenas uma, de uma longa sequência de decisões completamente equivocadas que o Kassar tomou dentro da empresa. A mudança na administração da Atari foi muito complicada. A empresa estava perdendo muito dinheiro, e o Emanuel Gerard, que havia entrado nessa, por causa de obesas margens de lucro, já estava até arrependido de ter comprado Atari. Mas em 1979, a sorte bateu na porta. Na forma de um game vindo do Japão, chamado Space Invaders. Space Invaders teve um sucesso absurdo nos arcades, e fez da sua criadora, a Taito, uma empresa bilionária. Atari não perdeu a chance, adquiriu os direitos do game. Em apenas 4 dias, criou uma versão super competente de Space Invaders para o Atari 2600. E esse game vendeu, lindamente, mais de 1 milhão de cópias. Para aquela época, isso era um número absurdamente estratosférico. E depois do sucesso de Space Invaders, vieram outras conversões de arcade, como Pac-Man, Asteroids, Missile Command, sucesso absoluto. Atari chegou a dominar 80% do mercado de videogames, com mais de 12 milhões de consoles vendidos. Apesar dos números impressionantes, a empresa já dava sinais que tinha alguma coisa sinistra rolando. Porque Cassar era um cara difícil de lidar, praticamente um ditador, um ditador ciumento, que queria toda a atenção para ele. Qualquer pessoa que chamasse a atenção, ele acabava mandando embora. Para o Cassar, tudo o que importavam eram os números de vendas e o dinheiro, e todo o resto ficava de lado, incluindo os funcionários. Cassar usava e abusava dos recursos da empresa para o seu próprio benefício, se auto-presenteando com bônus milionários. E às vezes eu fico na dúvida se o Cassar não era o Toshiro disfarçado, porque ele administrava tudo de dentro do seu escritório, e não participava de mais nada. Não se misturava com a gentalha. Era comum ele criar conflitos entre funcionários só para poder mandar um deles embora, ao mesmo tempo que promovia aqueles que puxavam o seu saco. Se o Cassar era mestre em alguma coisa, era mestre em criar um enorme clima de insatisfação entre os funcionários. Porque para ele funcionários não eram pessoas, eram peças que poderiam ser substituídas a qualquer momento. Era assim que funcionava a indústria têxtil, e essa era a mentalidade dele. Ele não sabia lidar com o talento, com a criatividade. Cassar raramente conversava com os engenheiros da Atari, não gostava de tecnologia ou sequer jogava videogames. O que poderia dar errado em ter um cara assim na presidência de uma empresa de videogames. Era uma receita para desastre. Por um tempo, o Cassar gerou lucro, e era apenas isso que interessava tanto para ele quanto para Warner. Mas ignorar o talento ainda ia custar muito caro para a Atari. Certo dia, três dos mais talentosos engenheiros da Atari marcaram uma reunião com ele. Eles eram David Crane, que mais tarde ficaria muito famoso por conta do Pitfall, o Alan Miller e o Bob Whitehead. O objetivo da reunião era buscar mais valorização e reconhecimento pelo trabalho. Os três sabiam que o trabalho deles tinha contribuído muito para o sucesso da empresa, e que mereciam mais do que estavam recebendo. Cassar surpreendeu zero pessoas e respondeu que eles eram totalmente descartáveis. Já havia uma fila de engenheiros querendo trabalhar ali, e que qualquer um deles poderia fazer um cartucho de Atari. David Crane, Alan Miller e Bob Whitehead disseram então tá, e fundaram a Activision, que rapidamente dominou o mercado dos jogos de Atari. E todo mundo sabe que os melhores jogos do Atari 2600 são os games da Activision. Pitfall, Riverhead, Aston Capers, Frostbite, Mega Mania, Enduro, Hiro, e são muitos para falar aqui. Aparentemente o cassar não aprendeu nada com isso, e a história foi se repetindo. O talento foi todo deixando a empresa, para abrir suas próprias desenvolvedoras. E dentro da Atari só sobraram aqueles que estavam insatisfeitos, ou que não tinham coragem de sair. O Google durante um tempo foi visto como o lugar dos sonhos para trabalhar. Na sua época, Atari tinha uma forma parecida, com muitas festas, dorgas e poliamor. Trabalhar fazendo videogame era algo dos sonhos, e na época do Nolan, ele dava total liberdade para os seus funcionários. Só que depois que a Warner assumiu, ninguém mais se divertia por lá. Fazer videogames dentro da Atari era o inferno na terra, e cassar era o emissário do capiroto. E no meio do caos e do calor, cassar teve uma ideia brilhante, fazer videogames baseados em filmes do cinema. Lembra do famoso jogo do ET? Foi daí que ele surgiu. A ideia brilhante do cassar tinha pelo menos dois problemas enormes. Digamos que o hardware ultralimitado do Atari 2600 não era o mais apropriado para tentar reproduzir experiências cinematográficas. E o outro monumental problema, é que conseguir a licença para produzir jogos baseados em sucessos do cinema, é absurdamente caro. Muitos julgam o ET como o pior jogo de todos os tempos, e como responsável pelo crash dos videogames. E eu não vejo isso dessa forma, mas que o ET ajudou a quebrar a Atari, e isso ajudou. E daqui a pouco eu conto o porquê. A Activision estava detonando no mercado, com um game melhor que o outro. E o sucesso dela não era indiferente aos olhos do cassar. Ele estava mordido, e queria dar uma resposta à altura, para falar, Tá vendo, a gente não precisava de vocês mesmo. E para isso, ele não iria medir esforços. Em 1982, a Atari se encontrou em uma situação interessante. Um grupo coletivo de engenheiros, ameaçou abandonar a empresa de uma só vez. E sem engenheiros, não tinha videogames, e sem videogames não tinha lucro. Aumentou o salário de todo mundo, e ainda criou um plano de bonificação. Quanto mais jogos criados, quanto mais jogos vendidos, mais grana os engenheiros iriam receber. E essa era a solução para tudo na cabeça do Ray Kassar. Deu treta, joga dinheiro que tudo se resolve. O problema desse plano, é que o Kassar não curtia games. Ele não jogava, e não entendia a diferença entre um jogo de qualidade e um jogo ruim. A versão de Pacman do Atari 2600, é fruto dessa era, que a qualidade deixou de ser importante para o Atari. Só que ao mesmo tempo, o Todd Frye, que foi o programador do game, faturou mais de 1 milhão de dólares com ele, graças a essa nova política de bonificação do Kassar. E se um jogo meia boca daqueles, fez tanta grana assim, dentro do Atari, ninguém mais queria saber de se empenhar em nada. O negócio era colocar o jogo no mercado quanto antes para começar a faturar. O que o plano do Kassar conseguiu, foi criar uma enorme ciumeira entre os funcionários, e derrubar a qualidade dos games lá para baixo. Na Atari do Nolan, havia uma preocupação com a qualidade dos jogos, mas agora os programadores só pensavam no quanto iriam faturar com esse ou aquele game, e rolava inclusive uma situação de chantagem. O cara ameaçava não terminar o jogo se não recebesse uma bolada adiantada, e em muitos casos isso funcionava. O Atari 2600 foi o console mais importante da empresa, mas o Atari tinha outros setores, como a divisão de arcades e a divisão de computadores. A divisão de arcades em particular, odiava muito a divisão de consoles domésticos. Já o marketing odiava os engenheiros, e a tia da limpeza odiava a tia do café, e todo mundo odiava o Rekasar. A essa altura, a Atari era uma empresa que todo mundo se odiava. E você acha que uma empresa que todo mundo se odeia e ninguém conversa tem futuro? Cada um olhava para o seu próprio umbigo, e a Atari estava perdidinha da Silva. Ray Kassar definitivamente não era a pessoa certa para o cargo que ocupava. Ele não entendia nada sobre videogames, e também não sabia lidar com pessoas. Como é que esse cara se manteve no cargo por tanto tempo? E essa é fácil de explicar. A Warner, a dona da Atari, simplesmente não ligava para a Atari. Desde que Kassar apresentasse relatórios mostrando lucros, era só isso que ela queria saber. Nas mãos do Kassar, a Atari chegou a valer mais de 2 bilhões de dólares, e no papel tudo parecia fenomenal. O que os relatórios do Kassar não contavam para o Warner, era o processo caótico de apodrecimento da empresa, e como o mercado de videogames mudou de 76 até 82. O lucro absurdo que o Kassar conseguiu, foi através do sucateamento da empresa. Fazer games é algo muito trabalhoso, especialmente no Atari. Fazer algo interessante em uma máquina de recursos tão limitados, é um trabalho que além de difícil, leva tempo. Tempo que muitas vezes não existia. Lembra do ET? O Kassar queria dar uma resposta para a Activision, e para isso gastou 22 milhões de dólares, para poder ter o direito de fazer esse game no Atari 2600. Um valor completamente absurdo. ET teria que vender mais de meio milhão de cópias, apenas para pagar o investimento. E você até poderia pensar que um game que custou tão caro, seria tratado como um projeto importante. Mas você estaria errado. Um jogo bom, com um certo padrão de qualidade, levava em média nove meses para ficar pronto. Mas justamente o ET, aquele jogo tão caro, teve poucas semanas para ficar pronto, para não perder o hype do filme, e da janela de vendas do Natal. E aí deu no que deu, um jogo incompleto, bugado e de péssima qualidade. No começo dos anos 80, essa era a realidade da Atari, que saturou o mercado de jogos de baixíssimo nível. O sucesso de empresas como a Activision fez um monte de gente nova crescer os olhos para o mercado de videogames. Muita gente queria fazer um troco rápido e fazia videogames até no quintal de casa, se fosse possível. Como para o Ray Kassar, só a quantidade de jogos importava. Para ele estava tudo maravilhoso. Só que a real, é que em certo momento, havia muito mais jogos no mercado do que consumidores para consumir esses jogos. O que o Kassar fez foi destruir a demanda. Cartucho sobrando, é um cartucho desvalorizado. Jogos que custavam 40 dólares no seu auge, passaram a custar poucos dólares ou até centavos às vezes. Tinha tanto jogo em circulação, valendo tão pouco, que era mais negócio enterrar no deserto do que manter em estoque, pagando o aluguel de um armazém. No meio desse caos, o Ray Kassar continuava faturando, maquiando seus relatórios para parecer que estava tudo indo às mil maravilhas, quando na verdade tinha um tsunami se formando. Quando a Warner percebeu que tinha alguma coisa sinistra rolando, aí já era tarde. E a grana que a Atari ainda tinha foi praticamente tudo embora só para pagar dívidas. Com a grana que restava, a Atari tentou desenvolver outros produtos. E tem um motivo pelo qual você raramente ouve falar do Atari 5200. Esse era para ser o substituto do Atari 2600. Um videogame mais poderoso e que estava praticamente todo pronto desde 1977. Só que enquanto 2600 vendia, esse novo projeto ficou engavetado. E quando chegou ao mercado na base do desespero, chegou ultrapassado. A Atari também tentou investir nos computadores como o Atari 400 e 800, mas comercialmente nada foi muito bem. Na real, a empresa já tinha perdido a confiança do consumidor fazia muito tempo e nunca mais conseguiu recuperar. Em 83, a Atari já havia perdido praticamente todo o seu valor no mercado de ações, acumulando um prejuízo de meio bilhão de dólares. E foi só aí que o Ray Kassar foi demitido, depois de levar a empresa à completa ruína. Em 84, a Warner vendeu o Atari praticamente de graça para o Jack Tramiel, um cara que tinha experiência na fabricação de computadores e que tentou tirar o Atari do buraco, mas não tinha mais como. E foi nessa época que surgiram outros produtos como o Atari ST, o Atari 7800, o Portátil Lynx e até o Jaguar. A Atari sucumbiu porque colocou gente no comando que não tinha interesse nenhum no negócio e nos produtos desse negócio, além do lucro imediato. E me conta aí nos comentários se isso não é exatamente o que acontece hoje. As grandes desenvolvedoras de games pensam e agem assim, dessa mesma forma. A história não cansa de se repetir e só não aprende quem não quer. E eu também quero te convidar para conhecer o meu segundo canal, o Atômico Nerd, que é dedicado ao mundo nerd e cultura pop. E se você curte o trampo aqui do Apert Start, eu tenho certeza que você vai curtir o Atômico Nerd também. Convite tá feito, link aí na tela, na descrição e no comentário fixado. Eu te espero por lá e jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!